Pronta pra recepção Amara, bola foi em cima da Newcomb, Macris, Rosa Maria, bola explodiu na Ninkovic, Fabiola, Ângela Leiva, Leia, Rosa Maria, bola foi na cabeça da Ângela Leiva, é ponto do Minas. Fica meio grogue ali a Ângela Leiva, a Rosa Maria faz questão de pedir desculpas ali pra ela, olha só, foi em cheio essa bola, em cheio, um direto, acontece, eu tava com a manchete armada, não conseguiu fazer a defesa alta, olha a manchete armada embaixo, acabou levando a bolada, mas faz parte, menina guerreira.